Fala pessoal! E aí? Estou eu aqui hoje para jogar o quiz da Cúpedro Cabral e descobrir quanto eu lembro das temporadas que já passaram do programa. Porque esse programa é incrível, inclusive, né? Vamos nessa. Vamos para as perguntas. Caramba, deixa eu ver. Primeira temporada, segunda temporada, não foi. Eu diria que é a terceira temporada. Roubaram o moleque, olha. O moleque foi desenrolar na TV. Aí eu vi você, aí estava todo mundo lá sentado, suave assim, assistindo você, assim, suave. Assim, né? Assim? Na cadeia suave, né? Na cadeia os caras sentam assim, né? Tem aquele pacotão de bolas, assim. Fica um para cada lado aqui. Segunda? Putz! Quem dos cinco foi entrevistado pelo Faustão Ed Gama no palco do A Cúpedro Cabral? Nando Cambota ou Rodrigo? Bah, eu acho que não fui eu, tá? Eu acho que foi o Rodrigo. No palco do Domingão do Faustão, essa super fera! Filho do seu Fabiano e da dona Fabiana. Direto de Goiânia é o super Fabiano Cambota, galera! Fabiano! Obrigado, Fausto. Cambota? Eu ia dizer o Cambota. Não acredito que eu ia dizer, mas eu ia dizer o Cambota. Sem porra nenhuma esse programa, hein? Parece que eu não estava lá. Numa culpa é do Cabral na estrada. Quem sugeriu a galera dar um rolê de moto pela cidade? Thiago, Rodrigo ou Nando? Quem que sugeriu o rolê de moto? Ah, o Thiago! Caralho, olha o maluco aí, irmão! Porra, isso vai dar uma merda, a polícia vai vir atirando. Quer apostar? Aí, Goiânia, na moral, o bagulho é o seguinte. Disciplina, hein, tio? Você vai na bis pra ter uma sustância, pô. Eu vou com meu mano piano, cada um numa. É, o programa era dele, era na cidade dele. Quem descobriu no palco que os pais não moravam mais juntos? Ah, esse foi o Cambota. Esse eu não me esqueço. Foi um dos momentos que eu mais ri do programa. Eu acho que foi esse aí. Mas eu posso se encontrar com você qualquer dia? Olha, não. Não estou interessada, não. E não sei quem é Rita. Isso não me interessa, absolutamente. A senhora não é casada com o senhor João? Sou. Mas nós não moramos juntos? Só um minutinho que agora me deu um teto preto aqui. Só um minutinho que agora deu um teto preto aqui. Calma. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Calma, calma. Dona Cleo. Dona Cleo? Eu admito que a senhora... A senhora me surpreendeu. Não surpreendeu só a mim, não, viu, Dona Cleo? Não queria saber. Eu queria até... Eles repararam. Não te avisaram. Não me avisaram. Depois de tantos anos. Oh, meu Deus. Eu fico sabendo. O Thiago e o Cambota estavam muito engraçados esse dia. A mãe do Cambota também nos brindou. Fiz dois, mas fui injustiçada porque eu sabia o outro, entendeu? O do Ed Gama lá eu senti. Então é dois com um gostinho de três. Tá? É isso que eu tenho pra dizer. Esse foi o quiz do Cabral. Se você gostou, não esquece de dar uma olhada nos outros conteúdos até pra saber a resposta na hora de fazer o quiz comigo. Tudo exclusivo no arroba Comedy Central BR. redes sociais aí, ó. Vai lá procurar que toda hora tem vídeo novo. Tchau.